Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Tiganá Santana Neves Santos, que é cantor, compositor, violonista e poeta. Ele graduou-se em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e é doutor em Letras pelo Programa de Estudos da Tradução do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 82 e hoje falamos sobre Bunsek Fukial. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre rola algumas indicações de podcast, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. Recentemente nós lançamos o livro Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiana em Prosa e Verso. A editora já liberou os exemplares e nós vamos começar a distribuição para os nossos apoiadores, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Em breve a gente vai dar mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Caso você queira ajudar a gente e não possa contribuir financeiramente, ajude divulgando os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores Joana Antonácio, Lucas Gissoni, Maurício Montanha Jr. e Milena Moraes Lima. Faça como eles e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br Filosofia Pop, siga a gente no Twitter no arroba filosofia underline pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com.br podcast filosofia pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofia pop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Fouquiao. Hoje a gente conversa aqui com Tiganá Santana Neves Santos. Ele é cantor, compositor, violonista e poeta brasileiro. Ele fez a graduação dele em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, fez o doutorado dele em Letras pela USP e está agora cursando um pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiro da USP também. As suas pesquisas voltam principalmente para as línguas, linguagem e cosmologia africanas, com ênfase nas linguagens da cultura banto. E ele estabelece cruzamentos nessas chaves de pensamento e aquelas de outras experiências culturais de existências não ocidentais e ocidentais. Eu agradeço a presença do Tiganá, que tocou até essa conversa aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre um dos autores que ele estuda, que é o congolês Bonsek Fouquiao. Eu já começo aqui perguntando para ele, quem foi o Fouquiao? Muito bem, olá. Primeiro, quero agradecer imensamente por esse nosso encontro e também, claro, pelo encontro com as pessoas que nos ouvem. É uma alegria mesmo a gente se encontrar diante de tantos desencontros. Então, muito bem. Bonsek Fouquiao, ou Kim Buandende, que é Bonsek Fouquiao, foi um pensador congolês, nascido em Manianga, na região de Manianga, baixo Congo, de República Democrática do Congo, conhecido hoje como República Democrática do Congo. Ele nasceu no ano de 1934 e se iniciou em três grandes escolas de pensamento, na altura. Lemba, as escolas Lemba, Kimba ou Kikimba e Kimpasse. Anos mais tarde, ele migrou em direção aos Estados Unidos da América e continuou os seus estudos, ingressando numa carreira acadêmica nas áreas da antropologia cultural, biblioteconomia e da educação. Ele defendeu sua tese de doutoramento na área de educação. Teve um trabalho muito interessante nos presídios, levando ideias em torno do que seja a pessoa, muito de acordo com princípios Banto-Congo e princípios cosmológicos importantes, de bases ali assentadas na civilização Congo. É preciso diferenciar o que seja a civilização Congo, que seja a República Democrática do Congo, ou Congo Kinshasa, e o Congo Brasaville, os dois Congos países, em civilização Congo, muito anterior, evidentemente, ao que se conhece hoje como República Democrática do Congo e República do Congo. Depois, enfim, fez uma série de palestras, de conferências e tal, escreveu vários livros, textos e livros, notadamente nas línguas francesa, inglesa e em Kikongo. Sua língua nativa, né? Sua língua de pertencimento. Então, não que a língua pertencesse a ele, ele é que pertencia a essa língua, né? E Bonseca Fukial foi, sem sombra de dúvidas, um grande, digamos assim, pensador contemporâneo que trazia à baila, sobretudo, as referências de um certo pensar banto a partir de referências da civilização dos Bakungos, né? E articulando esse pensar a vetores de força do pensamento ocidental hegemônico, né? Outros pensares com outros pensares africanos, etc. Então, trata-se de um pensador importante nesse sentido. E, enfim, eis a princípio que eu poderia falar a respeito de Fukial, que já esteve também no Brasil, né? Tiganá, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast. É muito tempo que a gente queria conversar com você. E eu queria fazer uma pergunta que talvez seja uma volta, mas geralmente a gente faz esses ciclos mesmo. Porque você tem essa formação em filosofia e, desde muito cedo, tem uma ligação e uma vivência da cultura e religiosidade africana, né? Como que foi a sua graduação em filosofia? Como que esses dois discursos sobre o mundo se interligaram? Eu tenho curiosidade sobre isso e também como que você conheceu Fukial também, a obra do Fukial. Ah, maravilha! Eu quero lhe agradecer também imensamente pelo convite, mais uma vez, né? E lhe agradecer pela pergunta. Olha, a primeira coisa é que eu fiz o curso que queria fazer, né? Eu queria estudar filosofia. Então, eu diria que a filosofia e a música, de fato, partiram de evocações íntimas, né? Pois bem, então, eu tive professores muito interessantes, mas como a gente sabe, os cursos de filosofia no Brasil, até hoje, não se ligam muito a outras referências de pensamento, né? Que não estejam dentro dos eixos hegemônicos de pensamento, né? Então, ali, uma certa Europa e, em alguns casos também, né? Uma parte ali da América do Norte, sobretudo Estados Unidos da América, alguns pensadores nesse sentido, são, enfim, compõem globalmente o que é privilegiado, né? O que ocupa um lugar de centralidade de pensar nos cursos de filosofia. A própria discussão sobre a existência ou não do que se chama de filosofia, né? Em outras culturas, que não aquelas egressas de um certo pensamento supostamente grego, né? Num sentido quase que, como é que eu diria, quase que de pedigree, né? Portanto, algo nesse sentido absolutamente nocivo, né? Veja, essa discussão ainda vige, né? Em torno do que é e do que não é filosofia, no fundo, quem teria o direito de pensar desse modo mais sofisticado, né? Ou não, né? No fundo, é uma disputa de poder nas instâncias da alma, nas instâncias epistemológicas e por aí vai. Bom, mas dito isso, eu quero destacar que, por um lado, eu tive um curso sólido na Universidade Federal da Bahia, e mais sólido dentro de uma abordagem, né? É importante que isso fique claro. E como pessoa negra numa cidade como Salvador, e tendo, vindo de outros referenciais que não, apenas esses hegemônicos, eurocentrados e brancos, né? Evidentemente, eu sentia falta de algum tipo de diálogo. Nesse sentido, dentro da grade curricular, né? Dos conteúdos que me eram passados por meio do curso de filosofia, ou do curso pelo qual optei, né? Isso é o que acontece, essa falta de presença, né? Mais até do que uma ideia de representatividade, essa falta de presença efetiva nas instituições, de um modo geral, mesmo aquelas a princípio mais progressistas ou de discussões mais profundas, né? De presença dos setores subalternizados, né? E, em grande medida, desrealizados do que a gente pode chamar de grosso modo de sociedade brasileira, é algo que faz parte do projeto todo colonial, né? Que está aí em curso, né? Mas eu quero me lembrar de um episódio, assim, marcante ao longo do curso. Havia uma disciplina, não sei se ainda há, me parece-me que não, não mais, se chamava Estudo do Pensamento Filosófico na América Latina, né? E, evidentemente, interessei-me, né? Pela disciplina, mas, na altura, fiz aula com uma professora que, enfim, apresentou-se como professora substituta e tal, e ela, nos primeiros dias de aula, disse aos alunos e alunas que lá estavam que, quer dizer, como ela iria abordar o que se chama de pensamento filosófico na América Latina, né? O que é que tem na América Latina de filosofia, né? Nada, evidentemente, disse ela. A gente vai estudar o quê? Aqui, mito? É impossível não se passar por Kant, etc. Eu fiquei tão chocado com aquilo, né? Apesar de a gente saber de todos os... De a gente saber que as práticas e pensares excludentes, etnocêntricos, etc., estão sempre na ordem do dia, mesmo para as pessoas ditas de instrução, né? Porque isso tem a ver também com subjetividades, né? É sempre algo difícil, né? De ouvir, em alguma medida, de admitir, admitir de novo, né? E admitir o fluxo contínuo disso. Aí eu fiquei tão triste com esse episódio, estava sentado mais ali ao fundo, então eu me retirei da sala de aula e tranquei um semestre em função dessa declaração absolutamente infeliz dessa professora, né? Depois, bom, foi um semestre para refletir sobre tudo isso, para refletir sobre essa perspectiva mais eurocentrada do próprio curso, né? Mas foi muito bom, porque eu também acabei por mergulhar, justamente a partir disso, de um mais efetivo mesmo, em outros pensares, né? A começar, por um latino-americano, a começar, por exemplo, uma figura como Henrique Dussel, né? e, enfim, filósofo argentino, que não sei se ainda vive no México, né? Bom, então, agora, o encontro com o Bunceque Fouquial veio por meio de comentários, assim, pontuais da minha mãe em casa, quando de uma conversa, sobretudo, com a saudosíssima professora Valdina Pinto, Macota Valdina, né? que, enfim, depois se tornou, eu diria, a principal interlocutora em algumas camadas, né? Do Bunceque Fouquial, aqui, né? No Brasil, e que chegou a traduzir alguns textos mais curtos, né? Do Fouquial, e, a partir daí, eu comecei a ter acesso ao Fouquial, como eu comecei a aprender algumas línguas desde mais cedo, era um pensamento de minha mãe, sobretudo, que eu me tornasse diplomata, né? E aí, nesse sentido, foi bom ter tido acesso a algumas dessas línguas, inclusive ocidentais, né? Neolatinas e outras, bom, línguas modernas, né? E eu pude, aos poucos, ali, mesmo um pouco antes de ingressar na universidade, ter acesso a alguns textos do Fouquial, escritos em inglês, porque esses eram mais disponíveis, né? Na medida do possível, claro, e até que depois, já da metade para o fim do curso de filosofia, mergulhei um pouco mais no universo do seu pensamento, né? evidentemente reconhecendo que o que ele trazia, né? Em termos de pensar e de uma certa prática cosmológica, né? E de, enfim, aprofundamento de perspectivas do real ou do do imaterial, né? Como quer que queiramos chamar, aquilo se associava diretamente, dialogava e, em grande medida, ancorava, né? Também algumas práticas importantes do que a gente tinha em espaços da diáspora como o Brasil, né? e dentro dessa diáspora, desse espaço diaspórico chamado Brasil, Bahia, e dentro dela, Salvador, Recôncavo, né? Então, quer dizer, dentro das religiões de matrizes africanas, sobretudo de linhagem Congo-Angola, né? Congo, Muxicongo, Angolão, Angolão-Paquetã, dentro da Umbanda, né? Sobretudo, mas também depois em algumas outras práticas, né? Da cultura popular negra no Brasil, né? O que a gente tinha, desde na Zambia Punga, o que a gente tem nos Maracatus, nos Moçambiques, congados, etc., né? Em larga medida, eu podia reconhecer elementos advindos da cosmologia Bantu-Congo, essa trazida por Foucault, né? Um mediador, evidentemente, né? Em muitas dessas referências importantes e estruturantes do que a gente pode chamar, em grande medida, de cultura brasileira, né? É isso, bom associado a isso, claro, como ele é uma pessoa absolutamente também ligada ao seu léxico original, né? A língua Kikongo, e eu também cheguei a ter contato com a língua Kikongo, já desde cedo, quando minha mãe fazia um curso com o saudoso professor Raimundo Pires, Tata, né? Tata Cambondo, Tata Tauexê, no CEAL, no Centro de Estudos Afroorientais, Quando da direção da grande professoria da pessoa de Castro, então, e indo aos candomblés, Também, claro, havia também essa relação com as palavras, com os significados, com as evocações que elas podiam trazer dos dois lados do Atlântico. Bom, acho que foi bem interessante essa trajetória que você narrou, mas para a gente começar a ler um pouco mais aqui do pensamento do que o Fouquial pensava, dentro da cosmologia Bacongo, o que é o homem? O que é ser uma pessoa? Olha, isso é interessante, é uma pergunta interessante. Pessoa, quer dizer, em que Congo? Muito, né? Bom, primeiro que a gente tem esse radical Intu, que a rigor estaria ao lado de outras palavras de origem Bantu, né? Para designar pessoa, quer dizer, o ato, o mútu, etc., estaria na origem do termo Bantu, né? Portanto, forma pluralizada de pessoa. a partir daí teríamos pessoas em Bantu, né? Uma prefixação que indica a forma plural, né? Pois, muito bem, também Intu é cabeça, né? Mas, evidentemente, não entendamos cabeça como uma parte que se pode fragmentar daquilo que a gente pode entender como corpo, né? as cabeças como todo um funcionamento, né? Um funcionamento que leva a pessoa muito, né? A horizontalidade e a verticalidade do mundo, né? Do existir, né? Então, curiosamente, Fouquial lembra que pessoa muito é quimpa quimpa em quicongo, isto é, é sistema de sistemas, né? Pessoa é sistema de sistemas, quer dizer, estaríamos dentro, portanto, de um, de um, uma conjuntura interativa, né? Intersistêmica. E a pessoa se comunicaria com esses outros sistemas, quer dizer, a sua comunidade, sua família, as diversas, digamos assim, os diversos reais da natureza, né? por meio da sua primeira configuração sistêmica, né? Então, pessoa é um sistema que se dialoga com outros, perdão, que dialoga e que depende necessariamente de outros sistemas, né? Aqui, curiosamente, parece que a gente tem uma certa simultaneidade entre os tempos, né? E é algo que eu acho bem interessante, né? Para nós pensarmos. Veja, é como se os outros sistemas de natureza, sistemas culturais, de linguagem, etc., né? Adviessem de um sistema individual de pessoa ao tempo em que esse sistema de pessoa também adviesse desses outros sistemas, né? É como se pensar a ancestralidade, por exemplo, como algo que parte a presença presente, né? E ao tempo em que essa presença existe por conta de uma ancestralidade, por conta de uma antecedência. Ancestralidade só tem sentido se presente, né? E o presente existe por conta da ancestralidade, né? É como também, por outro lado, se nós pensarmos nas dimensões imaterial, espiritual, né? No 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 compemba, pensando nas nas esferas distintas do mundo, né? É na relação entre esse kumpemba, esse hemisfério espiritual, né? Em diálogo e interdependência, né? No fundo, com o mundo físico, material, tangível, com seque, portanto. se nós pensarmos que esse mundo espiritual estaria sob o chão, sob a terra, sob o mundo físico, né? O mundo físico envolve, né? O mundo espiritual, que, por sua vez, sustenta o mundo físico. E eu estou falando de mundos, mas são mundos no mundo, né? Esse mesmo tipo de relação acontece entre o armunto, né? E as outras coisas que são, que existem, etc. Pessoa também é, como dizia Fouquial, um entango, um sol, né? que está dentro de uma dinâmica, né? Que ele chamava de calazima, né? Acender ou ser, apagar, né? Ou seja, estaria dentro de uma dinâmica que é que abarca tudo que existe, que é a de aparecer, realizar, ser, se quisermos, porque cala também a ser, em Kikongo, né? Mas ser de modo verbal, porque o que a gente chamaria talvez de o ser, né? Numa certa tradição, quer dizer, esse ser substantivo seria kadi ou então be, né? Mas ser de modo verbal, então o ser humano estaria dentro dessa dinâmica de ser, deixar de ser uma certa, ou deixar de se encontrar num certo estado, numa certa situação, né? Transmutando-se sempre em outra, né? Então ser, deixar de ser, pelo menos aquilo, né? Destinado, então, ao dingo-dingo, né? Ao processo, dos processos, dos processos, dos processos, etc., né? Sempre num caminho de transmutação e movimento, né? Esse movimento em grande medida também marcado por uma relação com o lukongolo, com a horizontalidade do mundo, né? Tiganá, eu sei que é muito difícil, mas eu vou te pedir para explicar para a gente, se possível, o cosmograma Congo, que você integrou numa poética de tradução, mas que você já citou alguns elementos na sua fala, se fosse possível falar um pouco para o ouvinte sobre esse cosmograma. o dikenga de a Congo, ou o cosmograma Congo, como Fukial gosta de trazer, né? É uma interpretação, digamos assim, ao mesmo tempo em que é um desenho filosófico, artístico, criativo, né? Enunciativo, do mundo, a partir de referências Congo, né? Então, a princípio, dentro desse cosmograma, há uma cruz ioa, que não tem relação com a cruz cristã, dado o fato de ter sido concebida, pensada, antes mesmo do cristianismo, né? e antes do contato, né? Entre os Bakongo e, por exemplo, os portugueses, né? E depois outros povos do ocidente cristão, né? Mas, notadamente, com os portugueses, mas isso foi, evidentemente, posterior. essa cruz ioa teria nas suas quatro pontas, né? Os quatro estágios de ser, né? Das coisas que existem. Então, teria o estágio cala, que é o estágio de ser, de aparecimento autangível, né? Como eu disse antes, cala é ser, em Kikongo. Depois, tem o estágio tukula, que é o ápice das coisas, o momento de alta producência, né? Das coisas, das pessoas, das lideranças, etc. né? Quero dizer, antes de falar do tukula, que o cala, primeiro estágio, a que eu me referi, ele se faz representar pela cor preta, né? Tucula, que tem esse radical kula, que significa amadurecer, desenvolver-se, se faz representar pela cor vermelha, aí depois temos o estágio luvemba, que é o ocaso, o pôr do sol das coisas, dos fatos, da da fisicidade, né? Das coisas, das ideias, etc. Que vem desse radical wemba, que significa agrisalhar-se, né? E que se faz representar pela cor cinza, ali, entre o branco e o cinza, né? E depois temos Mussoni, que é esse estágio da imaterialidade, né? o estágio representativo da esfera espiritual imaterial, do insondável, e Mussoni, que se faz representar pelo amarelo, vem desse radical sona, que significa registrar, gravar, né? Então, os existires, né? passam por esses movimentos, esses quatro movimentos, né? De um ainda não visto, né? De vir de um insondável ou de um mistério, né? Despontar, atingir o seu ápice, né? Em alguma instância, a sua, atingir a sua maior potência ou fazer ou fazer com que, em termos aristotélicos, essa potência, né? Chegue a um ato efetivo, né? No seu maior vício, né? E depois as coisas se agrisalham, né? Chegam ao seu pôr do sol para depois perderem a sua materialidade, no fundo, se transmutarem, né? O que a gente poderia interpretar em alguma medida como morte, mas morte sob esse ponto de vista da transmutação, né? Então, temos no cosmograma essa configuração, no seu centro, no centro dessa cruz, a partir dela, né? Surge uma espiral, kodia, inkata, né? Ou ingongo, se quisermos, quer dizer, todos os três nomes em kikongo para designar essa espiral, que nos diria como vivemos, se quisermos, a nossa historicidade, né? Essa espiral vem de um centro misterioso, quer dizer, essa origem estaria sempre no centro, né? No entanto, não é uma origem desvelada, ela não é segredada, né? Portanto, mas é mistério, né? E Foucault, às vezes, disse algumas vezes, escreveu algumas vezes, que o fundo desse mistério se faria representar por uma floresta, né? Essa floresta traria, em grande medida, o o estofo, né? Do que a gente poderia chamar de ancestralidade, ou de um grande background, né? Das nossas presenças, né? Então, em torno dessa origem misteriosa, os fatos, os pensares, né? As coisas todas se desenrolam, como numa bobina, né? O que é muito diferente da perspectiva de uma semirreta, né? Mais positiva, né? De uma origem que, enfim, que nos impulsiona a algo linear, né? Então, esse cosmograma, que evidentemente tem tantos, tem muitos outros desdobramentos, eu estou tentando fazer uma síntese aqui, é uma leitura sobre sobre uma certa operacionalidade do mundo, né? Mas também do que acontece internamente, né? Nas pessoas, nos sentimentos, como o corpo funciona, etc, né? E daí a gente pode tirar outras coisas, mas para isso seria melhor que as pessoas pudessem ver, né? Depois a gente coloca uma imagem aí para o pessoal puder acompanhar. Ah, que legal, porque também tem os veis, né? Que vem a partir de cada quadrante dessa cruz, né? Dessa ioa. Esses veis indicam e o Fouquial no livro que eu traduzi integralmente a cosmologia africana dos Bantucongo, né? Princípios de vida e vivência, que eu traduzi e com o qual inicio a minha tese, ele dedica um capítulo especial para falar dessa figuração, pensamento que ele nomeou como V, né? Que seria um formato, seria uma figuração, né? Se assim quisermos, que trata no fundo dos pontos de condensação e expansão das coisas, né? de sístole e diástole, quer dizer, como se tudo estivesse em larga medida direcionado a esse movimento, né? De se comprimir, de condensar, de sintetizar, de reduzir e expandir, né? E o V indicaria isso, né? E a gente pode também extrair do cosmograma Congo essa perspectiva. Enfim, é um mundo interessante, né? Como você falou, é um mundo, eu sei que é, na verdade, é quase impossível. É uma vivência que você tem que ter, aproximação, porque a leitura é um passo, né? Mas eu queria só provocar mais um pouquinho, assim, pra gente aproveitar essa imagem. quando você fala do processo de tradução, é como se a gente estivesse circulando sempre por esse cosmograma, né? Eu não sei, não estou perguntando, por todas essas posições, é necessário passar de todas essas posições, ou é possível passar de um polo pra outro, né? Eu estou perguntando também porque quando você vê o trabalho, por exemplo, do Henry Lewis Gates sobre tradução, ele fala que dentro das culturas africanas você tem sempre uma regência do Exu de duas cabeças, que você tem sempre um discurso pra fora e um discurso pra dentro, esses discursos, dentro do mesmo discurso tem essas duas possibilidades, né? E eu achei interessante como essa perspectiva do Henry Lewis Gates parece ver um diálogo mais diaspórico, assim, e essa perspectiva do Fukial parece ser mais integradora e uma ligação com a ancestralidade ou com os antepassados ou com o passado com a comunidade isso era pra ser uma pergunta Olha, isso é maravilhoso, né? Você perguntar isso. Claro, o Fukial é um 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 africano de Manianga que estava assim em movimento diaspórico, quer dizer, ele migra nos anos 60, né? Aos Estados Unidos e enfim acaba de algum modo estabelecendo essa essa ponte, né? Entre minimamente essas duas margens de um grande rio chamado Atlântico, né? mas ele tinha em larga medida ou se colocou, né? Esse papel de apresentar uma certa perspectiva de pensamento, né? Assentada numa assentada em temporalidades ancestrais, mas também presentes e eu acho que em grande medida foi isso que ele quis também mostrar, né? Enfim, mostrar que seria possível o estabelecimento de um diálogo com esses pensares, até porque se pode viver uma pluralidade também de temporalidades, né? Pois bem, eu acho que cabe a nós aqui na diáspora, né? A assunção de um lugar de pensamento, de comportamento, de prática, né? E reflexão que evidentemente como é que eu diria nos 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 permita uma uma um um voltar-se a nós, né? De modo como diria a grande pensadora Beatriz Nascimento, transatlântico, no sentido de que há um entrecruzamento de perspectivas de partida, né? Eu não sou daquelas pessoas que acreditam que as experiências de pensamento e práticas culturais, políticas, etc., na diáspora negra, sobretudo aqui nas Américas, são apenas desdobramentos do que foi urdido milenarmente em partes importantes do continente africano. Eu acho que se urdiram aqui também outras matrizes, né? E sem sombra de dúvidas, muitas, ou a grande parte delas, ou pelo menos aquelas que eu posso enxergar e experienciar, são todas elas entretecidas e vindas de vetores de força cosmológicos e de linguagem necessariamente distintos. Dito isso, é importante, portanto, interpretar em larga medida a proposta de Foucault com os olhos de cá. por isso que o título da tese que escrevi e defendi termina com A Partir do Brasil, a perspectiva africana, a cosmologia africana banto-congo, traduções, tradução negra, reflexões e diálogos A Partir do Brasil, é uma marca importante. depois o que eu diria que dentro disso pensar esses estágios onticontológicos, esses estágios de formas, estados, etc., ali apresentados pelo cosmograma Congo, pelo de Kengadia Congo, é também a gente pensar pensar neles em diálogo com outras perspectivas possíveis. O que eu quero dizer com isso tudo é que eu não acho que haja uma estrutura evidentemente para se interpretar a partir da sua pergunta que foi sobre o traduzir para se interpretar ou experienciar uma vivência tradutória. Aliás, isso que eu chamei circunstancialmente de uma tradução negra é, em larga medida, um modo de transduzir, de deslocar que que não recorre aos universais. Portanto, trata-se de situações tradutórias ad hoc, inclusive indo ao encontro da ideia de movimento e processo dingo-dingo, trazida pelos próprios Bakongo, por meio, por mediação de Fouquial, que já não é aquele pensador assentado completamente naquela forma de pensar dos seus ancestrais Congo, já é uma pessoa, ele mesmo, que tem tais referências, mas que vai para outras experiências de pensamento e estabelece diálogos. Então, assim, eu acho que circunstancialmente eu recorri a esse modo de pensar para refletir e vivenciar as traduções, sobretudo, das sentenças em linguagem proverbial, muitas delas ali apresentadas na língua Kikongo por Bonsê Fouquial e ter toda uma discussão em torno daquela forma de pensar do cosmograma ligada a uma certa operação dessas enunciações. Mas eu não acho que isso seja necessariamente aplicável a todas as coisas. entende? Então, acho também que há uma e Fouquial não nega isso, pelo contrário, uma interpenetração entre esses estágios. Claro, onde você encontra o Zenit, você encontra também uma derrocada, onde você encontra o início, você encontra o fim. aliás, a primeira página dos seus manuscritos inéditos Makuko Matato, sobre os quais estou a trabalhar agora, ele começa justamente com toda essa discussão do alto no baixo, etc. Então, há uma interpenetração desses estágios, não sei sinceramente se precisaríamos passar por todos, porque essa é uma leitura, é uma leitura que pode ser em grande medida incorporada para uma determinada poética em relação ao mundo e as relações e a uma certa ética também, se assim quisermos, mas há muito e sou a favor de que com abertura, força e potência, nós possamos extrair fios importantes dessa proposta de pensamento para a construção, proposta, reflexão de outros desenhos de pensamento nas diversas áreas. Eu acho que é justamente isso que faz todo esse diálogo epistemológico girar, porque no fundo o que eu particularmente quero, desejo genuinamente é um diálogo simétrico entre partes distintas, entre partes culturais distintas e por aí vai. E foi isso que eu tentei fazer nas minhas pesquisas. Ok, fazer com que o Fouquial em alguma medida, por exemplo, dialogasse quer com a professoria da pessoa de Castro, quer dizer, nos estudos de linguagem, quer com o sinólogo e pensador francês François Julien, ou Antoine Berman, dos estudos tradutórios, quer com o Zilei Moura, que é um pensador mapute, fazendo com que essas possibilidades de pensamento pudessem propor alguma outra coisa. E isso faz parte, sem dúvida, do fato de sermos transatlânticos como ponto de partida. Então, não confundir com essas ideias absolutamente complicadas de miscigenação, mistura, etc., que não tenham cuidado suficiente para a gente se pensar, né? Mas é importante que nós nos coloquemos como pessoas de partida tradutórias, transcosmológicas, né? nos fluxos entre mundos culturais distintos, porque essa é a nossa experiência, né? Então, aqui, só para ler um trecho muito, um trecho pequeno dessa primeira página que eu me referi, do Makuku Matato, que eu comecei a traduzir, né? Os Fundamentos Culturais Banto entre os Congos, e para falar dessa dinâmica, né? Ali, justamente prevista nesse sistema de pensamento, dinâmica que inclusive admite diálogo com outros sistemas de pensamento, afinal, lembremos-nos de que somos sistema de sistemas e sistema entre sistemas, né? Então, ele diz que essa é a primeira página, logo depois do título, o alto ancorado no baixo, o físico envolvendo o espiritual, o humano no inumano, o líder no ancestral, o visível no invisível, o conhecido no desconhecido, o ordinário no extraordinário, o pensado no impensado, o profano no mistério, o acessível no inacessível, o futuro como presente no passado, o dingo-dingo de vida na experiência humana. Fiquei curioso para o resto do livro, vamos ver. Eu faço uma pequena tradução do prefácio e tudo e acoplo também a tese algumas poucas palavras, mas eu estou nesse processo de mergulho que são mais de 400 páginas de manuscritos inéditos, e essa, a meu ver, é a grande obra de Foucault. Você fala muito das importâncias da cultura, qual é a importância das sentenças proverbiais que encanga para a cultura bacongo? Olha, é justamente por essa importância que eu estabeleci uma distinção entre o que eu chamei de sentenças em linguagem proverbial e provérbios, como a gente conhece comumente, que evidentemente não tem a mesma força de enunciação, de realização que as sentenças proverbiais têm, pelo que eu pude compreender, na civilização dos bacongo e em outras civilizações negro-africanas, se quisermos também em culturas árabes, etc. Ora, tais sentenças primeiro que condensam narrativas existenciais que vêm de muito antes, da sua própria criação, e são também a partir de outras narrativas, portanto, elas são uma espécie de dobradiça, ali, ou um V, um grande V, que condensa toda a experiência de linguagem, de existência de uma determinada comunidade, de uma determinada civilização e de tempos dessa civilização, e no seu ato, na sua ação enunciativa, dada uma determinada circunstância, dada uma determinada pessoa que enuncia, também, enfim, propõe outras materialidades e outras imaterialidades. as sentenças proverbiais são ressonâncias, portanto, de uma trajetória de pensar, ler e viver e estar no mundo, e também na sua presença, podem fazer, podem mobilizar outras situações, as situações. Elas trazem princípios científicos, princípios filosóficos, têm força de lei, portanto, trazem princípios jurídicos, enfim, têm um caráter em grande medida sintético, claro, assim como os provérbios, mas eu não destacaria um certo ritmo proverbial como a gente estaria acostumado a perceber em provérbios de origem ocidental, por exemplo, que tem que ter assim como lexias fixas, com uma estrutura que vai até certo ponto, não, eu não diria isso, porque eu já vi sentenças proverbiais relativamente grandes, outras muito curtas, o fato é que elas são por meio da linguagem por meio de uma língua linguagem a expressão de uma forma, de uma experiência coletiva de pensar, né, e portanto há uma sentença proverbial que diz que uma sentença proverbial não é uma pessoa tola quem a diz, né, então é de fato algo que é importante e que foi, o próprio Fouquial chegou a compilar mais de mil sentenças, né, e eu não sei onde está esse material, se ainda, enfim, se existe ainda, né, mas porque faz um bom tempo que ele que ele reuniu muitas dessas sentenças, mas, enfim, é uma outra forma de se preencher o ar do mundo, né, é, na sua tese você traduziu diversas sentenças provirbiais, mas acrescentou como anexo o áudio com a gravação, né, da sentença. Qual que é a importância dessa enunciação? Qual que é a importância da voz na aproximação da cultura bacongo? Ah, sim, justamente para, para dizer que há, que há várias camadas, né, dessas, disso que os bacongos chamavam de mínica e eminiene, ondas e radiações, né, e que, em larga medida, é, comunicar-se nas diversas instâncias é mobilizar essas ondas e radiações, não é, é, receber e emitir, né, támbula e etambiquissa, né, ondas e radiações, frequências, né, então, eu quis, também em alguma medida, dizer, por meio dessas gravações, que, a enunciação dessas sentenças proverbiais se dava por meio da voz, né, e que essa voz tem uma, ao tempo em que tem uma fisicidade, ela corresponde a uma imaterialidade também, né, quer dizer, é uma fisicidade que se comunica com uma imaterialidade ou com uma esfera espiritual, etc., né, que, que devolve as suas referências de ancestralidade a um, a uma presença física trazida pela própria voz, trazida pela, pela materialidade ouvida da voz, né, é, então, a, a, para além do, da inscrição na letra, né, porque a gente não pode falar, evidentemente, é, de que se tratava de, ah, são povos ágrafos, enfim, toda essa discussão que é também mais uma instância de, 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 de discussão de poder, né, por meio de uma certa epistemologia, de uma certa forma de estar no mundo, é, evidentemente, quer dizer, se a letra é um tipo de inscrição, o cosmograma também é, é, e também, ah, ah, as sentenças proverbiais de modo avoseado, né, é, também são, né, uma forma importante de inscrição, né, ah, então, ah, eu, eu quis trazer em larga medida essa, essa representação da voz na enunciação de ideias, de, 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 de experiências, né, ali na, na, na língua Kikongo e numa tradução que eu trouxe para, para o português brasileiro, né, para a língua cultura, é, luso-brasileira, ah, para a gente se colocar também nesse lugar de uma, de uma, de uma, enfim, de dizer as sentenças, dizer e ouvir as sentenças para além do, 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 do texto trazido por meio das letras, das palavras escritas de certo modo, né, é, então, por essa razão eu achei fundamental e é, em larga medida, uma espécie de tradução, digamos assim, intersemiótica, né, dentro lá da linguagem do, do Jacobson, do Roman Jacobson, né, é, ou seja, a transmutação de uma, de uma expressão, de um tipo de expressão em outra, né, ah, o Fouquial fez isso quando, ah, quando trouxe as sentenças proverbiais que eram, que sempre foram ditas ou inscritas de um outro modo, né, inscritas no dizer e no ouvir e com toda a reverberação que poderiam ter no corpo, no imaginário, né, e quando levou esse, esse, esse dizer para o texto na letra, né, para um livro, né, ah, o que eu fiz em alguma medida foi aqui, desse outro lado do Atlântico, com outro tipo de experiência e com outros recursos, evidentemente, noutros tempos, isso é transduzir, é traduzir, repito, é deslocar, né, algo de um lugar para o outro, eu quis, é, é, trazer, além da, da perspectiva escrita, né, para as, as enunciações proverbiais, também, aquela, da, da voz, né. Aí eu acho que você falando da escrita e da voz, e também acho que ligando com, com outra, com outras atividades suas, acho que a gente cabe também perguntar se há uma importância também para a cultura macon da música também. Ah, sem sombra de dúvida, eu, até difícil estabelecer uma abstração em torno disso, sabe, porque, veja, se, ah, comunicar-se, como eu disse antes, nas suas diversas instâncias, é, mobilizar ondas e radiações, a música, é, é a metalinguagem disso, né, então, a, a música, uma certa, a música nos, 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 dentro de um, de uma leitura minha em relação ao, ao que eu pude compreender da proposta cosmológica Congo, né, é, a música seria uma, nos traria uma perspectiva estética dessa mobilização de ondas e radiações, né, no fundo, é, tendo em vista que a estética desse sentido, desse sentido, desse sentido, não é um, um, algo acessório ou algo a que se vai chegar ainda, se for o caso, né, a estética é uma partir, então, a música, acho que lembraria desse a partir estético, a, da emanação e recepção de, 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 de frequências, né, que no fundo seria a mobilização do não visto, né, do intangível, mas o intangível que se pode reverter em tangibilidade, no fundo, é também, é, a comunicação entre com temba e com sequi, isto é, a esfera física, espiritual e esfera física do mundo, né, é, é isso, né, imaterialidade vertendo-se em materialidade e vice-versa, né, acho que a música, é, nos diz em grande medida que isso se dá de modo, de modo, se quisermos, artístico criativo, né. Eu já tenho, aí, quem ouviu até agora o podcast, já tem um projeto de TCC para quem quiser pegar o último álbum do Tigana na vida código e analisar se tem algum diálogo com o Fukial, você pode analisar aí, fazer seu TCC, fazer sua dissertação, já tem uma dica aí para fazer essa tradução, mas aí eu vou fazer uma pergunta, assim, só para a gente voltar para um aspecto prático que você descreve, que faz parte do texto que você traduziu, sobre a questão de como crime é descrito dentro da cultura Bakongo, para que as pessoas se aproximassem dessa ideia, que eu acho muito interessante. Ah, interessante, né, que Fukial lembra-nos de que dentro da perspectiva Bakongo, não se comete um crime, carrega-se um crime, né, por se tratar de algo necessariamente feito coletivamente. Claro, né, quando a comunidade está no centro de tudo, dentro de uma cosmovisão, não há nada que escape a essa percepção, a essa experiência necessariamente comunitária de existir, né, então, se aconteceu, se alguma coisa, né, foi rompida, né, isso se deu porque aquela comunidade abriu espaço, né, para essa ruptura. O Fukial gosta de dizer que, para ele, religião, nesse sentido latino, do religário, né, não estaria ligado, evidentemente, a uma ideia de, digamos assim, vertical de ligação com o mundo espiritual, mas estaria, dizer religião, se assim quisermos, dentro da interpretação de Fukial, é dizer de uma ligação com a comunidade, com os membros da comunidade, né, é preciso que se estabeleça uma religação quando uma determinada corda social está puída, né, ou se parte, né, quando, como, por exemplo, no caso do cometimento de um crime, né, agora, tem duas, tem dois crimes que são absolutamente interessantes, né, para, para, falar aqui, né, um, é o de que, é, o de comercializar, né, vender ou comprar terra, né, a terra é algo inalienável, e o outro é o de reclamar autoria por uma criação, né, isso, isso eu acho extraordinário, né, evidentemente, há outros crimes, enfim, crime de, de, de assassinato, crime de, 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 adultério, etc., mas, com as suas características específicas, eu estou falando, evidentemente, aqui, muito panoramicamente, mas é preciso, é, é, ver em que perspectiva se dá, esse, em, 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 perspectiva se adultera, se comete adulterio, é, mas, esse crime de reclamar a autoria, né, é, eu acho, eu acho muito interessante, e, e reforça, de fato, o entendimento de que existir é algo que vem de uma, de uma relação, né, é, e mesmo ser, né, é, aí, nesse sentido, vale a pena lembrar do que Levinas dizia, né, de, que uma, falava de uma ética que precedia a ontologia, né, então, só que essa ética ali do, do grego etos, essa morada, essa forma de morar, é, necessariamente, dentro de uma, de uma, de uma, é, cuididade, se assim quisermos, né, é, coletiva, né, em relação, em trança, né, é, então, então, é isso, quer dizer, pensar que toda uma, uma comunidade cometeu um crime, é, 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 toda a comunidade, em larga medida, contribuiu, portanto, para que Bolsonaro chegasse ao poder, né, é, é, ou seja, é, não adianta que, é, que, é, outras pessoas, se, se contraponham, veementemente, substancialmente, a proposta de um, de um, de uma figura como essa, por exemplo, né, porque, é, 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 que não penso daquela forma, é, tenho algo daquilo que eu nego, né, é, é, na microfísica, na minha, na minha prática cotidiana, né, em que medida, né, o que é que a comunidade, é, me diz com isso, né, então, é, é, é algo interessante para se pensar, inclusive a contemporaneidade, né. Bom, durante, acho que toda a conversa, tudo que a gente ouviu de você, assim, é, dá para perceber muito sobre a importância da, das línguas, né, africanas. É possível pensar, conhecer a filosofia africana, sem essa vivência das línguas africanas? Maravilhosa pergunta, porque essa era uma questão trazida pelo Fouquial, né, ele dizia que era impossível você, propriamente, palavras de Fouquial, é, entrar numa determinada chave de pensamento, sem ter uma relação com, 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 com línguas que, é, formavam e eram, formadas, né, por essas chaves de pensamento, né, e era a crítica que ele fazia a, a muitos africanistas, né, enfim, e a muitos antropólogos também, filósofos, etc., que não estabeleciam uma relação, é, com tais línguas, né, minimamente. bom, eu imagino que, que entrar, em certas camadas, né, de, 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 de certos pensares, faz-se muito difícil, se, não se tem um contato, ah, mínimo, uma abertura mínima, né, para, para, se pensar, em determinadas línguas, linguagem, né, trazidas por esses, pensares, por essas formas de pensar, é, também depende, ah, dos diversos lugares de fala, né, ah, para usar, ah, uma expressão que tem sido pensada, ah, contemporaneamente, atualmente, depende do tipo de relação que se estabelece, eu acho que é algo, é algo complexo, mas a crítica de, de, de Fouquial, a meu ver, é extremamente pertinente, né, do seu lugar, sobretudo, né, de pessoa africana, e que tem um, enfim, que, trazia à tona um, um certo pensar, uma certa manifestação do pensamento, é, pensando também o que, ah, determinadas palavras queriam dizer, o que elas poderiam desvelar, né, ah, ora, se nós pensarmos, quer dizer, em, se nós retomarmos, muitos desses pensadores ocidentais, né, ah, de um certo ocidente hegemônico, insisto, muitos fizeram isso, né, e, quer dizer, sobretudo, na contemporaneidade, né, em larga medida, ah, um, um certo pensar ocidental, ah, contemporâneo, é um pensamento, também, sobre filosofia, da linguagem, nas suas diversas instâncias, né, mais, ah, o que, o que Heidegger fazia, o que Wittgenstein fazia, né, no pensamento, ah, tradutório, quer dizer, das pessoas que, sobretudo, ah, mesclam, né, filosofia e estudos da tradução, né, ah, como, enfim, o próprio Derrida, como, como, ah, ah, no passado, os Klemacher, né, e, enfim, eram pessoas que, em larga medida, medida, ah, ah, apresentavam pensar a partir de códigos, né, ah, localizados ali, numa determinada língua cultura, né, e, por que não o fazer, ah, também, no que diz respeito a, a, a filosofias, né, africanas, filosofias, ameríndias, né, ah, eu acho que, minimamente, se deve, né, quando, evidentemente, é possível, né, e a depender do tipo de relação que se quer estabelecer, com determinadas chaves de pensamento, acho que, minimamente, eh, se deve, sim, ter, pelo menos, abertura, né, para, a entrada, num determinado mundo de códigos, né, de, um determinado ritmo, né, de estabelecimento, de linguagem, por aí vai, né, para se pensar, também, em larga medida, eh, a partir disso, por intermédio, pela mediação, também, disso, né, eh, ao lado da sua própria perspectiva, dos seus próprios princípios e pertencimentos culturais, né, claro, é, mas, as sobreposições, quer dizer, a gente tem, uma história colonial de sobreposições e aniquilações, né, então, eh, eu, eu acho que, além de ser, eh, idôneo, intelectualmente, como experiência, é também, ah, político, né, que se tenha, quando possível, repito, né, acesso a, as línguas, a muitas dessas línguas africanas, né, ademais, temos relação, ah, direta, sobretudo, com línguas banto, né, falando aqui a partir do Brasil, né, então, ah, é, é fundamental. Hoje eu tava lendo um texto do Marcos Banho, e ele, eh, comenta aqui sobre o R retroflexo, isso, isso, e ele vai falar como isso vem das línguas, da língua geral tupi, né, então tem, eu fiquei pensando sobre isso, como a gente incorpora na nossa, nossa fala, muitas coisas que a gente nem percebe, porque, eu tô, sem perceber que esse sotaque tem uma história, esse jeito de falar tem uma história, eu queria só comentar uma coisa sobre essa questão da linguagem, porque, quem conhece o lugar da filosofia, o jeito como a filosofia trabalha com rituais, se você pronuncia um nome errado de uma palavra em alemão, ou de um autor, as pessoas já te olham com desconfiança intelectual, eu acho que não seria interessante de forma nenhuma repetir esse tipo de jogo, e muito menos repetir o tipo de jogo de aumento de autoestima, de você citar palavras em línguas estrangeiras, sem incorporar significados, e eu acho que uma coisa que você falou muitas vezes, foi de como tem que se abrir para o mundo, e até na pergunta do Murilo, vivência de línguas africanas, é uma vivência de um, um, holística, não você citar uma palavra em grego, para dificultar e para aumentar sua autoestima, eu acho que isso é importante também. Sem sombra de dúvida, inclusive, quer dizer, eu me referi sobretudo a uma abertura a esses códigos, e a partir, evidentemente das suas referências culturais, etc, mas o estabelecimento de um diálogo também com esses códigos, quanto possível, não se trata de você apropriar-se desse tipo de codificação, para o estabelecimento de novas verticalizações hierárquicas, de poder, etc, não, de modo algum, mas eu penso que a crítica que o Foucault fazia, até porque a própria relação, pelo que eu pude compreender, com a língua, não é essa de que a língua pertence a essas pessoas, de um certo exercício de mestria e de domínio, em relação à língua, mas, pelo contrário, uma abertura, uma clareira, um pertencimento de um certo comportamento, a partir do que essa, e eu gosto de usar língua-linguagem por isso, ou língua-cultura por isso, que essa língua-linguagem, que essa língua-cultura pode oferecer, a partir do qual a gente pode pensar, mas, diante dos diversos apagamentos epistemológicos e cosmológicos, e desse processo de desrealização, e desumanização, subalternização, de muitas pessoas egressas dessas civilizações, eu acho que é importante que haja uma abertura para o estabelecimento genuíno de um diálogo, também com esses códigos, entende? É muito mais do que, como você muito bem pontuou, apropriar-se deles para o estabelecimento de uma nova relação de poder, e agir dessa forma. Eu acho que é, eu particularmente, perguntar se o domínio é a sua, aquela língua é uma pergunta que não cabe, nesse caso, é o estabelecimento de uma relação, que vem muito, de múltiplos interesses, que vem do afeto, que vem da experiência, com algumas dessas línguas, e levo a elas também, uma certa, um outro tipo de corpo, eu acho que é isso, entende? É, no fundo, encarar tudo isso de modo mais simétrico, do que propriamente. Agora, o que não dá, e essa era a crítica do Foucault, de novo, tratar tudo isso como objeto de estudo, levando apenas o seu tipo, o seu ritmo cosmológico, e de codificação em relação ao mundo, e dizer que, e dizer as coisas, tão somente a partir dessa perspectiva, e desse modo de dizer. Eu acho que é isso, é esse o ponto, é essa, a torção, que talvez, precisemos começar a fazer. Bom, a gente fez aqui uma trajetória bem interessante, aqui nesse programa, e a gente está com a proposta de fazer, sempre, as três mesmas perguntas, para os convidados, para depois a gente poder comparar as respostas e tal. E a primeira pergunta é, o que é filosofia? Essa pergunta é fácil. Não! Olha, filosofia é uma, é um certo modo, de estar no mundo, não é? Que tem, que tem, enfim, que dentro das, das diversas práticas humanas, não é? Segue, mais ou menos, alguns pontos, comuns, não é? Que poderíamos, colocar, digamos assim, num determinado grupo, digo, a partir das práticas humanas, ou seja, o que, o que poderíamos chamar de música, por exemplo, em lugar, muitas vezes, de, 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 biologia, né? Ou, ou de, de investigação científica, né? O que não significa, e aí, é, eu recorro, a outras chaves de pensamento, o que não significa, que não haja, que, que essas fronteiras não sejam borradas, e que não haja uma interação, e muitas vezes, um co-pertencimento, interdependência, entre, esses, esses, fazimentos, esses pensares, esses, essas diversas, formas, né? E também, ferramentas, né? Humanas, para se estar no mundo. Então, a filosofia é uma determinada forma de se estar no mundo, notadamente ligada a, a, a pensar, né? A pensar sobre aquilo que, que a gente poderia chamar de real, mas aí no sentido mesmo, coisal, né? De real, de res, de coisa, né? Daquilo que se nos apresenta, das, da, da, das mais diversas formas, né? É, e esse pensar, não necessariamente, estaria, atuaria tão somente, é, naquilo que a gente chama de cabeça, como algo, cabeça, e dentro da cabeça, razão, né? É como algo, ah, em alguma medida, distinto do que a gente chama comumente de corpo, né? Então, eu, eu creio que esse estar filosófico no mundo, que, é, se a gente, é, aí, recorre a palavra, ah, grega, né? e admite ser uma certa afinidade, né? É, uma certa filia, né? Pelo saber, né? Esse saber, evidentemente, se manifesta de muitas formas. É, escolheu-se uma determinada forma, né? um determinado modo de se encarar a filosofia num certo ocidente hegemônico, inclusive, reclama a posse do que se chama de filosofia, né? É, é, tradicionalmente, hein? Não estou dizendo que todas as pessoas, todos os pensadores e pensadoras, assim, concordam. Mas, eu acho que se, que se, se trata, se admitimos que se trata de uma certa afinidade por saber, é saber de determinadas formas, de várias formas, né? Então, é, e também pensar nesse sentido mais amplo, né? Pensar com todo, com o corpo inteiro, né? Com, com as diversas percepções, né? Então, no fundo, é uma abertura a, a, a se pensar que, que pensamos, a se, em alguma medida, a, a assunção, também, da nossa condição de, 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 de entes que, que sabem, saboreiam, né? A vida, as, as ausências, as presenças, né? Os imaginários, as poéticas, a morte, né? A inércia, e por aí vai, né? Bom, a segunda pergunta, que é, qual é a filósofa, o filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Nesse sentido, uma, 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 que se ia a lorixá, chamada, eh, Zulmira, de Santana, eh, me impressiona ainda, muito, né? E, e, e um, um, um índio, que fez, em grande medida, parte da minha formação pessoal, o índio Tupinambá, sem dúvida, foram, e são, né? Os maiores, os maiores filósofos que eu conheci, pessoalmente, né? É, e a terceira pergunta é, qual é a filósofa, o filósofo favorito, ou favorita? Ih, essa também é difícil. Além dessas pessoas, além desse, desse índio Tupinambá, e de Dona Azulmira, eu diria que, bom, há, há muitas e muitos, né? É, e, e de, e de culturas distintas, mas, mas, sabe de uma coisa, eu acho que, que, a minha filósofa preferida, sem sombra de dúvidas, é a vida. Escapei bem? É, escapei bem. A vida, a vida, com o oferecimento de tudo para se filosofar, para se pensar, para se fazer arte, para se morrer, para se comer, para se ignorar, né? É, sem sombra de dúvidas, a grande, a grande coisa, né? A grande força. É, bom, a gente fez uma, uma trajetória interessante aqui, acho que a gente pode ir para, para as indicações. Gostaria de perguntar para o Tiganá, se você trouxe alguma coisa, se tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes aí, de, alguma coisa complementar, algum material cultural, alguma coisa que você está achando interessante para acompanhar agora? para acompanhar esse nosso, essa nossa conversa? Pode ser também, mas pode não ser. ou pode não ser, né? Pode não ser, isso. Olha, é, eu confesso que eu pensei um pouco sobre isso mais cedo, depois achei que não, não fosse, interessante, mas, olha, você sabe de uma coisa? Eu acho que a coisa mais interessante, que eu poderia indicar, são coisas que muitas vezes acontecem fora do, 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 do mundo virtual, sabe? Caminhar, entendeu? e, 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 sentir, sentir o, o movimento do vento, sabe? É, mergulhar em algum tipo de relação, entendeu? assim, vivenciar essas coisas mais tangíveis, entende? Eu acho que tem sido, as coisas mais interessantes pelas quais eu tenho passado, entendeu? Inclusive, tem ajudado a, a pensar, a viver, né? É, a, a, a mergulhar em, em leituras, em sensações, sinceramente, sabe? Um, uma caminhada, um, um pôr do sol, uma conversa, é, entende? É, eu acho que, é isso que eu indicaria, entendeu? Uma, algo, 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 algo assim, do, 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 do tete a tete com a outra pessoa, sabe? É, acho que isso. É, Marcos, você trouxe alguma coisa pra indicar? Eu vou, eu vou indicar, é, uma aproximação daquela, dessa conversa também, pra quem quiser, é, ficar curioso sobre, tudo que o Tigana falou, é, eu acho que, ouvir, a poesia dele, ouvir a música dele, é uma forma também de aproximar, desse chamado também, pra vida. Então, eu acho que é um, é uma coisa que pode complementar bastante, é, esse episódio. Quem quiser procurar a tese dele também, é, na internet, pra, pra poder ler, pra ler o texto do, do Fukial, é, eu acho que é importante, é, o pessoal que é da filosofia, que não é da filosofia, pra tentar, é, se aproximar, e se questionar também. Mas eu, eu indicaria, é, pra você, dar uma procurada aí, ouvir a música do Tigana, e essa dimensão poética, que vocês perceberam na fala dele, é, em movimento. Eu agradeço, muitíssimo, Marcos, pela, pela indicação, é muito, muito gentil aí, da sua parte, enfim. Com isso, eu, 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 eu indico, filosofia pop, indico, os podcasts, né, claro, sem dúvida, que fazem parte dessa experiência com a vida, né, é isso que eu me refiro. tem dois movimentos, filosofia e música, né, e eu acho que esses dois movimentos se encontram como vivência, como respiração, como palavra, quando a gente faz poesia. A gente não consegue viver com muitos poetas, a gente não consegue viver com todos os músicos também, né, então ter um espaço para vivenciar a poesia é sempre um cuidado, então é uma indicação também que pede cuidado, porque o Tiganá, por exemplo, ele faz músicas em línguas africanas e seria interessante que a pessoa tivesse curiosidade para ir além, para tentar encontrar, entender as palavras, isso é um chamado que a música dele pede também, então, tá lá. É, bom, a gente está chegando no final do programa, eu quero agradecer muito aqui a presença do Tiganá e abrir espaço também final aqui para as suas considerações finais, para você dizer o que você quiser, divulgar alguma coisa sua, enfim, um espaço aberto aqui para você falar o que quiser. Olha, eu quero agradecer imensamente, agradecer a vocês por esse encontro muito interessante, não é a toda hora, e em cada esquina que a gente encontra uma oportunidade como essa, né, realmente preciosa, assim, de mergulho, de tete a tete, né, é a isso que eu me refiro, né, como indicação, quando falava das indicações, né, e eu quero agradecer, parabenizar, parabenizá-los, né, pelos seus trabalhos respectivos e pela promoção desses encontros e pela difusão, né, pelo espraiamento dos diversos pensários, por meio, por meio do programa, enfim, e por meio das ações de vocês em conjunto, individuais e tal, e quero sinceramente pensar que aqui conjuntamente, né, talvez retomar um pouco aquela ideia de que nós somos, quer queiramos ou não, comunidade, no sentido de que a gente tem o existir, né, como força comum, né, e nesse sentido a gente necessariamente forma, a partir da relação, sobretudo, que nós somos um corpo, né, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo de partes existentes, né, e que nós sempre pensemos em melhorar, em aprimorar, em qualificar esse existir mosaicizado, né, formado por existires, né, que nós nunca percamos essa perspectiva, né, dentro da nossa subjetividade, na nossa subjetividade mais íntima, ou na maior intimidade da nossa subjetividade, então é isso, nós realmente precisamos da outra pessoa, precisamos do outro olhar, das outras formas de ser e viver, e é isso, e como eu sempre gosto, tenho gostado de terminar as conversas ou algumas comunicações e tudo mais, quero lembrar também dessa sentença proverbial, originalmente em Quimbundo, que diz que a gente sempre se curou pela língua do outro. Muito bonito o final, muito obrigado pelas suas palavras sobre o trabalho da gente, muito obrigado pela sua presença também aqui, foi uma aula que você deu aqui para a gente, a gente agradece muito essa conversa, muito obrigado mesmo e até a próxima. Eu agradeço imensamente a você Marcos, agradeço ao Murilo também, e para mim, enfim, foi uma honra termos conversado, termos, enfim, muito obrigado mesmo e estamos juntos. E aí, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho, ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil, catarse.me barra filosofia underline pop. E aí, gostou do nosso trabalho? E aí, gostou do nosso trabalho?